Boa tarde, dia de festa para a advocacia, como é que o senhor vê essa manifestação aqui, essa alegria dos advogados? Com muita felicidade, é muito bom ver quase mil colegas reunidos, né, em torno de um projeto que será para a ordem como um todo, né. E a previsão de inauguração? Nós temos um cronograma de obra que está disponível no site, é oabcf.org.br, você pode clicar no link, tem todo o acompanhamento da obra, passo a passo, para facilitar o acompanhamento da advocacia, ok, presidente Valdetar, que está aí, né, os colegas chegando aqui, muito obrigado, presidente, chegando aqui para prestigiar o evento, tudo bom, meu querido, você está bom? Pois é. Não, me diga uma coisa, como é que você vê aqui a nova sede da OAB? Bem, fantástica. Doutor Granja Nogueira aqui, também prestigiando, doutor Granja, como é que você vê aqui a instalação da nova sede? Inovação, inovação, muito bom, vim por aí. Ok, então daqui tudo bom, colega? Valdir de Castro. Valdir de Castro, comece a ouvir aqui a nova sede da OAB? Olha, é uma coisa inerente na história da OAB. Será uma sede completa com o FESAC, OAB, mas parabéns para nós. Muito obrigado, doutor, parabéns, tanto aqui, os colegas estão aqui prestigiando aqui o novo evento aqui, onde será a nova sede da OAB do Ceará, e nós estamos colocando aqui para os colegas do Facebook, em primeira mão, em primeira mão aqui, o local onde será construída a nova sede da OAB do Ceará.